e tanto tanto mordeu caramba ele dá muito dano isso morde caramba 21 de dano meu deus do céu não me solta você destruiu o meu ovo bom esportonos então continuando com essa série aqui do feed feed and grow certo ou feed and grow fish e bom pessoal no vídeo de hoje vamos jogar aqui com o nosso querido e amado bibos com a skin de lata de totalmente mecanizado aqui esse peixe temos também a skin né que a cor de pele o modo do animal esqueleto também que é muito da hora se vocês quiserem vídeos vamos fazer também ok e temos várias e várias espécies aqui que a gente pode jogar nesse mapa temos aqui o black type né o shark que a gente não jogou ainda temos muitos animais ainda certo então não vamos perder tempo bora lá caramba olha a cauda dele é uma hélice nossa muito legal ó o tovarão branco acabou de comer um peixe aqui e eu vou tentar comer o cuidado cuidado o ô ô ô ó calma só um pouquinho mas eu só um pouquinho isso mojidinha a isso mojidinhas largas com calma porque tem outros predadores aqui tentando comer a carne É isso, boa, level 2 Crescemos mais um pouco, comei Não dá pra comer, tem que ir Não Vamos lá, liga essa hélice aí, mano Vamos turbilhar Caramba, olha quanta carcaça aqui Nossa, os tubarões estão acabando Com os animais Caramba, o tubarão tá acabando com todo mundo O tubarão De boa O tubarão tá bem ali, ó Come aqui, come aqui É isso, ó, ele tá vindo, ele tá vindo Ai, come, come, come Vamos comendo, vamos comendo, vamos comendo É isso, o tubarão vindo Vem morder de longe, louco Ele não viu, ele não viu Pô, vamos comendo, vamos comendo Nossa, tubarão, caraca Sai daqui Vou levar você comigo, vamos Vamos, vamos, vamos Vambora, vem cá na minha mordida De metal Caramba, me deu dano Caramba, tá me dando muito dano É isso, virou pra ver Vamos comendo, vamos comendo Level 10 É isso, boa Caramba, olha quanto peixe bolha Peixe bolha porque quando eu chego perto Eles viram uma bola Olha lá, viram uma bola Caramba, é muito Ai, caramba, dá muito dano Caramba, dá muito dano mesmo Bom, a gente precisa comer Tem mais comida ali que o tubarão branco caçou Abre a boca Isso, nossa, olha o tamanho dessa carcaça Ô tubarão Dá muito medo, parece que ele vai te pegar a qualquer momento Comendo, isso Estamos ficando grandes O tubarão branco, ele prefere atacar Os preadores maiores E eu acredito que a gente está bem grande Então eu tenho que ficar comendo, olhando pra ele Isso Vamos comendo Isso, boa Cadê ele? Ele está bem em cima da gente Vamos comendo, vamos comendo Isso, dá pra comer essa comida? Não dá ainda Morde Isso Come, come Isso Estamos quase level 12, hein, pessoal Estamos indo bem, estamos evoluindo Come aqui Isso Caramba, ele dá muito dano Isso, morde Caramba, 21 de dano Meu Deus do céu Não, me solta Caramba, eu consegui 3 de vida Caramba, boa Comeu comendo, vai comendo Caramba, 3 de vida, pessoal A gente ficou Caramba, que medo Que medo Vamos comendo, vamos comendo Boa, level 14 A gente tem que comer pra nossa vida Regenerar Isso, vai comendo, vai comendo Caramba, 3 de vida, hein, pessoal Caramba, eu tremi agora O mais importante é que a gente ficou bem mais forte do que a gente já era Ele tem um tubarãozinho aqui Ele é bem fraquinho, ele dá pouco dano Aí, ó Já morreu, já Já comemos ele, já Comendo aqui, comendo, comendo Ó, tem outro aqui da mesma espécie Morde Caramba, ele tá querendo brigar Vamos comendo, vamos comendo Já ficando cada vez maior Tô comendo os peixinhos tudo já, ó Nem preciso engolir, ó Caramba, engoliu os peixinhos inteiros, ó Vou ver aqui Ai Vem cá Ó, ele deve dar muita carne Aí, isso Boa Comida de graça Oi, peixe bolha Caramba, eles ainda Opa Eu vou tentar comer um Caramba, dá muito dano Nossa, mas já consegui pegar Caramba, quanta comida Vamos comendo, vamos comendo Boa, level 19, pessoal Vamos comer mais um peixe bolha aqui Eles não são peixe bolha, né Mas eles Dão muita comida Não é pouca não Ah, eu tô comendo os peixes bolha inteiro Ai Caramba, peixe Me deu muito dano, ó Caramba, eles dão muito dano Depois eles Aí, come inteiro Caraca, quanto dano Não Vamos sair de perto Estão dando muito dano na gente Vamos chegar lá quando a gente tiver level 25 Aí a gente chega nesses peixes aí Vamos comer ele inteiro aqui Ah, não dá pra comer esse povo Aí quando a gente tiver level 25, 30 A gente volta lá A gente vai estar bem mais forte do que a gente já é Então por enquanto vamos apenas Se alimentar desses pequenos peixes aqui Só pra gente recuperar nossa vida Temos que ficar bem maior e bem mais fortes do que a gente já é Pra poder enfrentar os animais mais fortes Por exemplo, esse aqui eu consigo Ó, esse aqui eu consigo Esse aqui eu consigo Eu tô dando muito dano Vamos comendo, vamos comendo Crescemos de novo e level Mas mesmo assim Vamos tomar cuidado Com aquele tubarão branco Temos aqui esse tubarão aqui Ele parece forte Vamos morder ele aqui, ó Ele parece bem fraco agora E tá dando uma surra na gente Aí, tá tentando fugir Ah, não conseguiu né fião E parece que ele morreu, né É, agora ele morreu É isso Vamos comendo aqui Toda a caça dele Eu acho que a gente vai upar de nível, hein Não, não upamos ainda de nível Mas ficamos bem fortes Aí agora tamo level 25 Tamo bem grande A gente pode fazer muitas coisas Mas mesmo assim A gente tem que ficar em algum spawn De algum animal Pra ficar comendo ele quando ele spawna A gente vai ficar muito grande Num tempo muito curto É assim que os jogadores fazem aqui Vamos, Spartolo Estamos aí com mais de 2.450 de vida Level 101 Já estamos muito fortes Podemos comer qualquer coisa Qualquer coisa Sim, qualquer coisa E Tamo dominando tudo Ó, vamos dominar aqui o O nascimento Dos Aqueles Daqueles bolinhas, né Que tá atrapalhando a gente A gente fica aqui no spawn deles E fica aqui, ó Com o botão direito apertado Só comendo eles Aqui a gente é muito grande Olha o tamanho nosso Tô enorme, mano Olha essa máquina de matar Tá muito grande Então agora vamos enfrentar O tubarão branco Não podia faltar Será que a gente começa Não, vou morder, vou morder Eita, piga Ele dá muito dano Caraca Consegui matar ele, cara Ai, caramba Tá me mordendo, filho Vou comer tudo inteiro Vou morder aqui de novo Aí, virou pavê de novo Eu vou tentar comer O tubarão no spawn dele Caramba Mordei um aqui Mordei um aqui Mordei um aqui Mordei um aqui Caramba Quanta comida, cara É muita comida Caramba do céu Olha quanta comida Nossa Eu tô muito grande Calma aí Que eu tenho que dar um zoom Aqui, mano Que eu não consigo nem ver Olha, tem um tubarão aqui, ó Nossa Uma mordida Caraca Tá indo mordendo Caraca Ele dá muito dano Vem cá Tubarão branco 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 Vou pegar todos Esses tubarão branco Caramba Vou fazer virar Pra ver É pra ver É pra ver Depois a gente come Ah, caraca É muita comida Caramba É muita comida Nossa A gente tá fazendo estrago Aqui Eu não tô vendo O que tá acontecendo Vamos comer tudo agora Vamos comer tudo Nossa É muita comida Nossa Meu Deus O que tá acontecendo Bom, pessoal Nossa Pessoal Sai Sai de cima Caramba, mano Atingimos o level Trezentos e dois Batemos nosso recorde Só que o jogo Tá todo bugado Tá impossível Olha como é que tá Tá impossível De a gente continuar Pessoal Tá realmente Bem complicado A gente ficou Muito Grande Level Trezentos Dominando tudo Vamos ver Como é que fica Nossa carcaça Mou Olha Nossa carcaça Mano Virou Um montão De peça Level Trezentos Também Né, pessoal Olha Quanta Peça A gente virou Caramba É muito A gente tava comendo Tubarão branco Por inteiro Tá, pessoal Mas vamos Espartano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Batemos nosso Record Aí Level Trezentos E alguma coisa Ok Espero que vocês tenham gostado Escreve nos comentários Se você quer que continue A série de Feeding Growfish Com tamanhos Incríveis Ok Então um beijo A todos vocês Se gostou do jogo Lembra pra você comprar O jogo Tá na descrição Tá Minha página Do Facebook Meu Discord Tá tudo aí Pra vocês não perderam nada Ok Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Até mais Loco